Música Aí dá pra gente diferenciar assim, o único que cai negativo na sala é o Yuri É aqui, velho Não, ele é o Mito Aí não, não acaba falando porque não vai cargar na primeira partida Normal Vai ficar preso aí, vou ganhar e vou sair, vai ficar preso, sai de mal Eu já dou DC em geral Aí tu tira a print, lembrando se tu ganhar Beleza Ele vai fazer vídeo ele, cara Ganhei a DX Um item erraram recebido, hein Sério? Um item erraram recebido, velho Sério mesmo? Um item erraram recebido, cara Foda, foda, cadê os mitos aí na sala? Fazer os mitos na sala? Tira Finge Eu quero os mitos pra dano aí na sala, só o mito Ainda tem ticket, ainda tem dois Tem dois ainda? Aí Tem dois mitos, falta o Yuri preso aí no lobby Não sai, senão era DC em tu, Wallace Ainda vou trocar pra senha Não, ainda tem ticket Calma É porque demora quando fica aqui ticket quebrada Fala, fala, fala mito Fala mito Ih, moleque Foi mal, fiz errado, não era isso não Ih, ele tirou tipo ok Aham Guilherme, tá ocupado? Tá ganhando ticket, já ganhou Acabou agora Pode sair, acabou Acabou Eu deixei Fala mito Prazer, oi Fala Sergey Fala Fala Tá Fala Fala